Música Meu querido amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje, neste exato momento, eu quero te ensinar a fazer uma adubação de limão. Quero que você que está com problema do teu limãozinho que está no chão ou no vaso, está feio, não cresce, não floresce, não produz fruto para você, eu quero te ensinar a fazer essa adubação e eu quero que hoje, neste exato momento, você coloque ele para produzir, ficar bonito e principalmente ficar lindo, igual esse meu aqui. Dá um look, primeiramente. Olha a quantidade de florzinha. Dá um look na quantidade de fruto com uma adubação boa, simples e básica. Já já eu te mostro aqui, vamos correr aqui para a adubação. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, separar esses três adubos aqui, que não pode faltar no pé do limão ou da laranja, se você está com problema também, tá? Primeiro, esterco de galinha, ele é responsável pelas folhas, para deixar bonito e mais forte. Esterco de gado bem curtido, ele é responsável para nutrir e deixar a matéria orgânica mais perfeita. E esse aqui, cinza de madeira queimada, ele é responsável para ajudar o fruto, segurar as flores e principalmente deixar o fruto mais doce ou menos ácido, tá? Pegue esses três, corre imediatamente aqui no vaso do teu limão. A primeira coisa que você tem que ter em mente para você conseguir que o teu limão produza, poda. Todo limão, toda cítrica precisa de uma poda bem feita, tirando todos os galhos de dentro, galhos ladrões. Se você não assistiu o nosso vídeo, corre que vai estar passando neste exato momento. Vamos lá, a adubação que eu vou te passar agora é para vaso de 25 litros, perfeito. Chega aqui no teu vaso, você vai cavucar um pouquinho dessa terra, deixando ela um pouco fofa. Você corre e pega o esterco de galinha, 12 litros, tá? Numa garrafa pet, bem curtido. Vai jogar tudo aqui dentro, bem bonito, tá? Você vai misturar junto com essa outra terra que já está bem fofinha aqui, perfeito. Corre e pega aqui o esterco de galinha, 1 litro, tá? Lembrando que é bem curtido também. O esterco de galinha você vai jogar o máximo longe da raiz, porque o esterco de galinha é muito forte. Em contato direto na raiz, ele faz o quê? Pode matar a planta automaticamente. Então você vai mexer muito bem isso daqui. E por último, você vai colocar as cinzas de madeira queimada, 150 gramas. Pronto, gente. Bem mexidinho. O que a gente vai fazer? Corre imediatamente, pega uma vasilha com água e você vai molhar muito bem essa terra até ela vazar aqui por baixo. Você vai molhar muito bem para que todos os nutrientes que a gente colocou aqui em cima dessa planta possa ser absorvido por ela o mais rápido possível. Victor, de quanto e quanto tempo eu vou ter que estar aplicando essa adubação novamente aqui no meu pezinho de limão? Você vai fazer essa aplicação de dois em dois meses para você conseguir ter o limão nutrido, bonito, forte, principalmente com florzinha e principalmente cheio de fruto. Para você que está com o teu limão, dar flor não segura o fruto, não gera o limão para você. Olha que coisa linda. Faça essa adubação porque além de ele conseguir segurar o limão, vai deixar a tua planta mais bonita, vai vir brotos e principalmente acabou aquele negócio de Ah, eu tenho o limão tempos e tempos, não só dá a flor e cai o fruto. Vale lembrar muito bem, gente, que essa adubação que a gente aprendeu a fazer agora são para vasos a partir de 25 litros. Se você tem um pezinho de limão num vaso menor do que 25 litros e for fazer essa adubação nessa quantidade que eu estou te passando agora, corre do teu limão morrer, tá? Porque essa adubação que eu estou fazendo nessa quantidade é para um vaso adequado para esse pezinho aqui, tá bom? Victor Horta na Baranda está aqui para te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, corre no comentário e deixa a tua dúvida que eu estou aqui para te ajudar e eu vou responder. Primeiramente, esmaga nesse like para que o máximo de pessoas possam também estar assistindo e também compartilha este vídeo com o máximo de pessoas. Até a próxima, venha se inscrever nesse canal e um grande abraço!